A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez, com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, com estudo de obras póstumas. E nesta quarta-feira, que nós estamos aí passando por esse momento ainda grave da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, ou da Covid-19. É muito importante que nós ultrapassemos esse momento com serenidade, com certeza absoluta de que está tudo rigorosamente certo. Vamos nos preservar, vamos sair o mínimo possível de casa, tomando todas as precauções possíveis, que são orientadas pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos que são especialistas, para que nós possamos evitar o contágio cada vez maior dessa pandemia. E que ao evitarmos isso, não passemos, não contagiemos aquelas pessoas a quem amamos. Os mais idosos, os mais de doenças pré-existentes, mais fragilizados, enfim. Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes, ainda gostaria de falar que a pior pandemia não é a do vírus, do Covid, não. A pior pandemia é a pandemia da tristeza, da desolação, da desesperança, da ansiedade, da depressão. Essas são piores pandemias, porque fazem com que a gente se paralise, deixe de fazer aquilo que deve ser feito. Dentro de nós, que eu digo, não é fora. Fora é algo que nós precisamos esperar um pouquinho, mas dentro de nós precisamos trabalhar. Como é que trabalhamos o nosso íntimo? Quando nós estamos doentes, nós precisamos tomar remédio para aquela doença. Quanto mais coisas boas nós colocarmos para dentro de nós, mais nós vamos expulsando as coisas ruins. Então vamos nos encher de otimismo, porque nós fomos criados e estamos condenados irremediavelmente a sermos felizes. Nós seremos felizes, ultrapassaremos mais essa barreira. Não há como não ultrapassar mais essa barreira, é só mais uma. É grande? É, com certeza. Mas é mais uma barreira que nós vamos ultrapassar. Não tenho a menor dúvida disto. Eu não tenho. Você tem? Espero que não. Vamos então ao estudo de obras póstumas. Nós estamos iniciando mais um capítulo, que é a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. E para conversar conosco hoje, tem a companhia da Paloma Nogueira, mais uma vez. Oi, boa noite. Tudo bom, pessoal? É isso aí, Paloma. Vamos dar uma lida aqui no texto do Kardec. E depois, vamos conversar um pouquinho a respeito do que ele está nos ensinando aqui. Então, novamente, o capítulo fala, é a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. E diz Kardec, é fato incontestável a ação fisiológica de indivíduo a indivíduo com ou sem contato. Semelhança de ação, evidentemente, só pode ser exercida por um agente intermediário, do qual são o reservatório, o nosso corpo, os nossos olhos e os nossos dedos, principais órgãos de emissão e de direção. Esse agente invisível é necessariamente um fluido. Quais a sua natureza e a sua essência? Quais as suas propriedades íntimas? Será um fluido especial ou uma modificação da eletricidade? Ou de algum outro fluido conhecido? Não será antes ou a que hoje damos o nome de fluido cósmico, quando se acha esparso na atmosfera, e fluido perispirítico, quando individualizado? Aqui Kardec nos coloca para iniciar várias questões. Qual é o intermediário entre nós, os nossos olhos, o nosso próprio corpo, os nossos dedos? Ou seja, quando nós vamos emitir algo, o que está entre nós e quem vai receber esse algo, esse fluido? E aí Kardec está chegando aqui, nessa conclusão de que será o fluido cósmico? Claro, porque Kardec sabe que tudo deriva do fluido cósmico universal. Como ele fala, quando está esparso na atmosfera, é o fluido cósmico. Quando está individualizado, é o fluido perispirítico, que tem a mesma origem. Vamos continuar com a leitura. Agora, esta questão, aliás, é secundária. O fluido perispirítico é imponderável como a luz, a eletricidade e o calórico. É nos invisível no nosso estado normal e somente por seus efeitos se revela. É, Kardec está colocando aqui que o fluido perispirítico, ele, a gente não tem como ponderá-lo, mas os seus efeitos sim. Ou seja, aquilo que ele provoca, aquilo que ele faz, que ele age, que faz com que aconteça algo. Vamos continuar o texto, porque o texto é auto-explicativo e a gente vai se surpreender, inclusive, com a explicação de Kardec. Continua Kardec. Torna-se, porém, visível a quem se acha no estado de sonambulismo lúcido e, mesmo no estado de vigília, às pessoas dotadas de dupla vista. No estado de emissão, ele se apresenta sob a forma de feixes luminosos, muito semelhante à luz elétrica difundida no vácuo. A isso, em suma, se limita a sua analogia com este último fluido, porquanto não produz, pelo menos ostensivamente, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. No estado ordinário, no estado ordinário, denota matizes diversos, conforme os indivíduos que o emitem. ora vermelho fraco, ora azulado ou acinzentado, qual ligeira bruma, as mais das vezes, espalha sobre os corpos circunjacentes uma coloração amarelada, mais ou menos forte. E aí queremos abrir um parênteses aqui para falar a respeito de algo que não é parte da doutrina espírita e não deveria fazer parte do movimento espírita, que é uma terapia alternativa que, infelizmente, alguns centros espíritas colocam para dentro das suas atividades, que é a chamada cromoterapia. Nós devemos ressaltar pelo texto de Kardec que a cromoterapia, como é conhecida hoje, ela não nasce de uma ciência propriamente dita. Como é que surgiu a cromoterapia? Pode ser que os nossos amigos ouvintes tenham alguma informação além dessa que eu tenho. se tiver, mandem para secretaria arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br o que ocorreu então com a questão da cromoterapia é que ela era eram médios videntes observando essas colorações que eram emitidas pelos médios que aplicavam os passes naquelas pessoas que estavam ali recebendo passes e foi catalogado a cor x foi aplicada para quem tinha um problema y a cor delta foi aplicado para quem tinha um problema beta e por aí vai foi catalogado porque as colorações elas se repetiam para cada tipo de problema e aí o que nós queremos chamar atenção é que não é a cor física que tem aquela propriedade do fluido e sim o fluido magnético espiritual é que tem aquela coloração então não vamos conseguir o mesmo resultado materializando aquilo que não é materializável então a energia que denotava aquela coloração aí a gente quer materializar algo pega aquela coloração aí vai aplica ou seja não vai surtir o efeito porque a cor não tem aquelas propriedades que tem aquele fluido o que pode acontecer acontece muito raramente muito a miúde melhor dizendo é que o pensamento de quem vai receber aquele estímulo ele está aberto a receber aquilo e aquilo poderá ocasionar uma melhora para o paciente e até a cura de determinada doença isso é o que se chama em medicina inclusive de efeito placebo ou seja a pessoa não toma um remédio que na verdade não é um remédio é uma chamada pílula de farinha só que a pessoa está condicionada que aquele remédio vai lhe fazer bem vai fazer bem para aquela doença que ela tem vai quem sabe curar aquela doença então de acordo com o pensamento da pessoa de acordo com a intensidade dessa fé que a pessoa tem ela vai sim agir vai ter a ação naquela doença ela está buscando o tratamento então é muito importante nós verificarmos isso e termos isso em mente não devemos levar alternativas que são estranhas a doutrina espírita para dentro de um centro espírita nós precisamos perceber que muitas vezes nós estamos criando mais muletas para as pessoas as pessoas vão entrando nos centros espíritas com muletas e nós estamos aumentando mais a dependência daquela pessoa às muletas ao invés de retirarmos as muletas porque nós sabemos que Jesus a doutrina espírita vieram para libertar as consciências e não aprisioná-las ainda mais não quero convencer ninguém esse é o meu pensamento essa é a minha visão e não se ofendam apenas estamos aqui querendo estudar avaliar racionalmente que é o que a doutrina espírita nos pede e vocês estão ouvindo o programa luz na penumbra este é o estudo de obras póstumas de Allan Kardec nós vamos dar continuidade à leitura Kardec então nesse capítulo que estamos iniciando que fala sobre que é a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento ele diz o seguinte sobre essa questão são idênticos os relatos dos sonâmbulos e dos videntes teremos ainda ocasião de tratar disso quando falarmos das qualidades que ao fluido imprimem o móvel que o põe em movimento e o adiantamento do indivíduo que o emite ou seja ele vai falar mais à frente o que que aquela pessoa que vai dar o passe porque nós estamos falando aqui do passe qual é o pensamento dela quando está diante de uma pessoa eu aprendi com meu irmão Carlos Henrique Parente que quando estivermos com uma pessoa que aquela pessoa seja a pessoa mais importante do universo naquele momento então se você trabalha com passe você vai dar o passe em alguém você tem que olhar para aquela pessoa e ter aquela pessoa como a mais importante da sua vida naquele momento para que você possa então passar o melhor que você puder ter e claro para ser um veículo mais fácil mais dócil para que a espiritualidade possa transmitir os fluidos benéficos para aquela pessoa passe é uma troca de energia né gente energia boa muito bem lembrado passe é uma troca de energia e a intenção daquela pessoa que está aplicando passe conta muito né ela tem que ser a melhor possível né sim com certeza a gente a gente não pode nunca nunca imaginar que vai chegar na frente de alguém e pura e simplesmente colocar as mãos e ficar pensando em outra coisa e aqueles fluidos vão ser depositados na pessoa automaticamente simplesmente porque a gente está colocando a mão ali em cima da pessoa a gente tem que dar o nosso melhor o nosso melhor querer o melhor possível para aquela pessoa naquele momento como o Henrique o nosso Henrique parente fala ser a pessoa mais importante da nossa vida naquele momento e a gente tem que só pensar só querer coisas boas para aquela pessoa ou seja não adianta só impor as mãos tem que impor as mãos e o pensamento ele tem que ser um pensamento de auxílio àquela pessoa que está ali na nossa frente tem uma a Olímpia costuma dizer que ela ela usa muito isso eu acho muito legal é como se fosse a transferência quando você vai vai dar um passo numa pessoa você precisa entender o seguinte quem é aquela aquela pessoa que está ali na sua frente não sei nunca vi muitas vezes acontece isso então tá eu não tenho uma relação íntima uma relação de afetividade com aquela aquele ser que está ali à minha frente o que que eu faço eu como médium do passe eu vou fechar os meus olhos nas minhas preces e vou pensar naquela pessoa que eu mais gosto que eu sinto o maior carinho e aquele sentimento bom vai preencher a nós mesmos e aí a gente pega aquele sentimento que a gente está tendo e a gente começa a dar o passe como se aquela pessoa que está ali à nossa frente fosse aquela outra que eu tenho o maior carinho que eu tenho a maior vontade de ajudar também a gente tem a gente também como cristão entra aí o evangelho do cristo da gente se colocar no lugar será que empatia empatia será que fosse ao contrário também eu gostaria que aquela pessoa fizesse o mesmo comigo é verdade tudo aquilo que querês que os homens vos façam fazê-las a eles é isso aí então continuando Kardec diz o seguinte nenhum corpo lhe opõe ao obstáculo ele está falando do fluido ele o fluido os penetra e atravessa todos até agora nenhum se conhece que seja capaz de o isolar somente a vontade lhe pode ampliar ou restringir a ação a vontade como nós falamos agora há pouco da vontade a vontade com efeito é o seu mais poderoso princípio pela vontade dirizem-se de os efluvios através do espaço saturam-se dele alguns objetos ou faz-se que ele se retire dos lugares onde superabunda digamos de passagem que é neste princípio que se funda a força magnética parece enfim que ele é o veículo da vista psíquica como fluido luminoso o é da vista ordinária ou seja o pensamento é essa vista psíquica que Kardec está falando o pensamento ele tem que buscar uma espécie de estrada de via e essa via é a força magnética como Kardec está colocando aqui como fluido luminoso a luz é aquele transporte aquela via aquela estrada da vista ordinária da visão que nós temos física então é muito interessante essa questão da vontade mais uma vez Kardec aqui nos chamando atenção a respeito da nossa vontade e a nossa vontade ela pode não só ser direcionada a alguém que está à nossa frente mas também a alguém que está à distância sim verdade quantas e quantas vezes eu não já direcionei um pensamento para uma pessoa que está muito distante de mim querendo muito que ela fique bem querendo muito o contato que eu não tenho físico é um contato mental que eu tento manter à distância com a pessoa e querer que ela fique bem isso também é uma forma de passe não é? com certeza é isso aí é o passe o fluido vai o fluido chega o teu pensamento vai carreado vai junto com esse fluido e chega na pessoa que você quer o melhor que você quer o bem e a pessoa por vezes lembra de você é verdade já aconteceu comigo lembra de você que bom e é uma sensação boa porque você está mandando um pensamento bom para aquela pessoa está sendo carregada com um fluido bom benéfico a pessoa às vezes estava angustiada com alguma sensação ruim de repente vem aquela coisa o pensamento em você e aí você fica a pessoa fica tranquila não é? olha não existe distância para o pensamento o espírito por exemplo quando está desencarnado a forma dele ir a determinados locais é orientado pelos instrutores espirituais é o pensar você pensa pum imediatamente você vai àquele local então o pensamento não tem barreiras para o pensamento vamos ver se dá tempo da gente fazer mais um trechinho o capítulo é um pouco longo o texto é um pouco longo mas é muito interessante Kardec entra no fluido cósmico ele diz que o fluido cósmico conquanto emane de uma fonte universal se individualiza por assim dizer em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros olha vamos parar por aqui porque é muito interessante o fluido cósmico universal ele emana de uma fonte única de onde ele emana nós sabemos nós imaginamos o próprio Kardec já nos deu dicas emana de Deus Deus o cria constantemente ininterruptamente só que como Kardec chama atenção de acordo com cada ser ele se individualiza e adquire propriedades características que permite distinguir aquele ser que recebe aquele fluido de outro ser é muito interessante cada um de nós recebe esse fluido cósmico universal e vai dar o tratamento ou seja nós vamos pelo nosso pensamento fazer com que aquele fluido tem uma característica livre-arbítrio né exatamente o nosso livre-arbítrio nossa liberdade de pensar nossa liberdade de agir então nós como estávamos falando a respeito do passe que nós precisamos ter aquela pessoa a quem vamos dar o passe em conta num carinho especial dando o nosso melhor seja seja ali seja a distância nós precisamos trabalhar esse nosso pensamento e aí é o que ele está falando esse fluido quando chega até nós a nossa o nosso pensamento é que vai moldar esse fluido e vai ser enviado para aquela pessoa que está recebendo é uma responsabilidade muito grande nossa de mandar esses fluidos positivos sejam eles positivos ou negativos para o nosso próximo é muito uma responsabilidade grande é uma responsabilidade muito grande nós precisamos tomar cuidado porque a Paloma chamou a atenção de uma coisa interessante nós mandamos fluidos positivos vamos dar o passe vamos mandar fluidos positivos será por vezes nós podemos estar pensando nos problemas de nossa casa nas nossas dívidas então a gente se deixa influenciar por aquilo e manda cargas negativas para aquela pessoa sim, sim é verdade a gente tem que se policiar policiar muito os nossos pensamentos pensar que não a gente já está pensando no problema e já está mandando mesmo que inconsciente é isso aí nós chegamos ao fim do nosso programa estamos chegando ao fim agradecendo a cada um de vocês pedindo por favor que divulguem a Rádio Rio de Janeiro e colaborem com o Clube da Fraternidade que é muito importante para a Rádio Rio de Janeiro 3386 1422 é o telefone do Clube da Fraternidade até o próximo programa se Deus assim permitir você está ouvindo o programa luz na penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Marta Batista e Antônio de Pado Barbosa Olá amigas e amigos ouvintes nós estamos chegando aos seus lares através do programa luz na penumbra e Antônio de Pado e eu estamos aqui depois de um breve espaço de descanso de pausa felizes por estarmos novamente com todos vocês e vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que está no seu capítulo 18 muitos os chamados e poucos os escolhidos hoje o nosso querido Antônio de Pado irá desenvolver os itens dois e subsequentes é ainda dentro dessa proposta aqui da parábola do banquete de Nupces e ele vai trazer agora as reflexões de Allan Kardec o que Allan Kardec traz para nós sobre esse banquete a parábola do banquete que Jesus deixou para nós então vou dar um olá para o Antônio desejar que ele seja muito bem-vindo e que ele inicie as reflexões sobre esse item Olá Antônio Olá Marta estamos aqui de volta né e o que nós vamos estudar hoje é uma continuação do programa passado sobre essa parábola do banquete de casamento o festim das bodas que nome eu tenho e que tem essa máxima trazida pelo Cristo muitos os chamados poucos os escolhidos e que muitas pessoas não entendem bem no outro programa você leu a parábola do começo ao fim e explicou para nós de que que se trata uma explicação muito boa hoje nós vamos dar continuidade as pessoas se lembrar ainda da parábola não vão ter dificuldade de acompanhar mas porque agora eu vou ler a interpretação do próprio Allan Kardec que a gente traz aqui é claro que o tempo da Marta era mais curto ela se tocou mais no final na hora do do banquete do chamamento e da escolha Kardec vai mais antes vai explicar para poder chegar depois no ponto que a Marta tocou ele começa mas assim do comecinho então eu vou me limitar a ler porque não tem nem o que interpretar aqui basta ler e ouvir que eu não tenho nada para acrescentar numa boa então vamos dizer Kardec aqui o incrédulo sorri desta parábola que lhe parece pueril de ingenuidade por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa e ainda menos que os convidados levem levem a resistência ao ponto de massacrarem os enviados do dom da casa as parábolas diz o incrédulo são sem dúvida imagens mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas se não forem despojadas de seus envoltórios a fim de lhes buscar o sentido oculto Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava a maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual o sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista então esse preâmbulo aqui já está mostrando que tem que se ter cuidado ao ler uma parábola tentar entender tem que saber não só quem está contando a parábola mas para quem ele está contando a parábola quem está ouvindo a parábola vocês devem saber daquelas fábulas de La Fontaine de Esopo todo mundo entende são parábolas também são fábulas mas as pessoas entendem porque elas sabem para quem ele estava contando a maioria delas são usadas para contar para crianças por isso que usava sempre bichos fadas essas coisas todas para explicar porque criança percebe então você não pode querer que Jesus falando para pessoas extremamente ignorantes mas sendo uma coisa que tinha que ficar para o futuro que ele pudesse falar diretamente o assunto tinha que falar de uma forma figurada até porto assim meio hermética para que se fosse desvendado com o passar do tempo então não se pode exigir uma verossimilhança com a vida com as coisas do mundo imediata você tem que entender o que está no fundo tirar aquela carapaça da parábola a fantasia da parábola e buscar o fundo é isso que Kadek está dizendo e ele segue aqui nesta parábola Jesus compara o reino dos céus em tudo que alegoria e felicidade há uma festa de casamento você está mostrando para nós que o reino de Deus não é para assustar ninguém não tem inferno não tem nada disso é festa tem gente que diz que não gosta de festa tudo bem mas Jesus gostava de festa além de fazer o primeiro milagre de uma festa ele usava a festa como assim para demonstrar o que é o reino de Deus é um lugar de alegria de festa de confraternização isso é que é o reino de Deus então ninguém pode ser contra a festa já começa a história então ele segue pelos primeiros convidados ele se refere aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei os enviados do Senhor são os profetas que os vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade suas palavras porém quase não eram ouvidas suas advertências eram desprezadas muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola os convidados que recusam ao convite sob o pretexto de terem de ir cuidar do campo ou de seus negócios simbolizam as pessoas mundanas que absorvidas pelas coisas terrenas se mantém indiferente às coisas celestiais então está claro o Kardec está deixando claro que o Jesus estava sendo até muito bem inteligível aqui não está com nenhum mistério só quem tem má vontade é que quer buscar uma coisa para esses literis não é assim Kardec está mostrando aqui para nós a quem ele estava se referindo usando a história como base era a crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras com efeito Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira mas como sempre tomando a forma pelo fundo eles acreditavam que tratassem de uma dominação efetiva material vamos dizer assim guerreira eles achavam que iam dominar o mundo todo na cabeça deles materialmente isso é natural eles achavam que havia um rei tal que fazia com que o povo hebreu dominasse todo o mundo que o mundo fez naquela época ali era o oriente médio não conheciam a Europa não conheciam a América África nada disso mas mal conheciam o Egito só Etiópia e tal os países alguma coisa não dizia da Arábia ali a Grécia só conheciam isso então dominar aquilo ali pra eles era dominar o mundo então Abraão ia fazer-os dominar aquilo tudo na cabeça deles gente mas não é isso que é a verdade dizer aqui a vinda antes da vinda do Cristo com exceção dos hebreus todos os povos eram idólatras e politeístas se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal as pessoas que perceberam isso essa ideia de unidade divina além dos hebreus guardavam isso pessoalmente não sendo aceita em parte alguma com verdade fundamental o povão lá os chamados idólatras politeístas os outros povos que não hebreus não aceitavam isso um ou outro sabia disso mas tinha até medo de falar não sendo aceita em parte alguma com verdade fundamental a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sobre o véu misterioso e impenetravam as massas os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo e é a eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por Moisés depois por Jesus foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar sobre o mundo inteiro a triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão a posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento segundo está na Bíblia os judeus porém repelindo de toda a idolatria haviam desprezado a lei moral para se dedicarem a prática mais fácil do conteúdo exterior muito natural que eles não entendessem bem essa história e acabassem deixando levar pelo materialismo é comum nós e nós humanos o mal chegará ao cúmulo a nação além de escravizada estava dilacerada pelas facções e dividida por seitas a própria incredulidade havia penetrado o santuário foi então que apareceu Jesus enviado para chamar a observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal eles repeliram a palavra do Messias Sereste e o mataram perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes couberam então cadê que está explicando aqui exatamente o que Jesus narrou entretanto seria injusto acusar seu povo inteiro por tal estado de coisas a responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus que sacrificavam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e incredulidade de outros são eles pois sobretudo que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer o festim das bodas depois acrescenta vendo isso o senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas bons ou maus queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatros e estes aceitando-a seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados então Jesus está não tendo sido aceito pelos hebreus disse não agora vamos espalhar a verdade para todo mundo interessa se é bom ou mal se é justo ou injusto se é rico se é pobre se é feio se é bonito se acredita se não acredita a palavra vai ser dada para todos todos são convidados está bom a gente espalhou a palavra e vão convidar todo mundo mas sempre tem um mas está aqui no entanto não basta ser convidado é aí que é o nó não basta dizer se cristão nem sentasse a mesa para tomar parte do banquete celestial é aí que as pessoas às vezes confundem ah todos são chamados mas poucos os exoristas o chamamento é para todos porque seria injusto chamar só alguns então já a escolha seria feita antes ah vem você 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 não ele mandou primeiro o convite para os hebreus que eram os que deram início a toda a história foi recusado quer dizer o certo se eles aceitassem eles hebreus iam espalhar a palavra para o resto do mundo não precisava nem nada nem Jesus precisava vir os hebreus iam transmitir tudo mas eles não aceitaram mataram até o enviado o principal então o que que vai fazer vamos dar palavra para todo mundo aí vai vir mesmo quem recebeu pregação quem não recebeu quem é circuncisado quem não é não interessa todo mundo vem todo mundo vem para a festa aí vem todo mundo realmente todo mundo mas tem um pormenor aqui não basta dizer que é cristão porque ah eu fui convidado eu sou cristão eu fui convidado não basta para sentar-se à mesa do banquês serencial não basta de dizer cristão é preciso antes de tudo e sob a condição expressa está revestido da túnica nupcial mais uma alegoria que Jesus está propondo aqui mais uma metáfora isto é ter pureza de coração e praticar a lei segundo o espírito aquela máxima de Jesus o consolador a lei do amor e da caridade é disso que nós temos que nos revestir para poder junto com o convite na porta da entrada do banquete não eu estou com o convite fui convidado mas estou com a roupa estou praticando a lei do amor e da caridade então tudo bem então você é o escolhido agora se eu chegar lá estou com o convite mas continuo com a roupa do balaco Paco continuo não pregando o amor não praticando a caridade então amigo o que que resta para você aqui você não pode ficar na festa se tem um convite mas infelizmente você veio mal vestido você não veio preparado aqui todo mundo de traje de gala todo mundo com aquele espírito puro aquela alma lavada enxaguada como dizia o Doreuco Paraguassu como é que você vem aqui com essa roupa que acabou de sair do bloco aquele bloco o que que eu vou dizer em casa que saia quarta-feira de cinza lá na rua larga delegacia de costumes era ali o que que eu vou dizer em casa que esses caras com aquelas roupas de fantasia na quarta-feira todo mundo trabalhando aquela época que você trabalhava na quarta-feira de cinza e os gaiados tendo que ir para casa vestidos com aquelas roupas você vai chegar com aquela roupa no banquete no oficial do filho de Deus lá no que isso então você vai ter que voltar para cá tomar um banho e botar a roupa mas infelizmente não é a casa que você está pensando você vai ter que voltar e preparar aí com muito carinho começar a praticar a lei do amor e da caridade para você na próxima chamada que a festa vai rolar a eternidade essa festa aqui não acaba a festa do reino de Deus é eterna você volta daqui a um século vai ir a festa rolando está rolando a festa você o convite continua pleno você continua guarda o convite não precisa jogar fora o convite agora volte e te põe tomado só isso barba feita arrumado cheirosinho então entra agora desse jeito volta para lá só que lá vai haver planta e ranger de dente que lá tem outros igual a você que aqueles que nem aceitaram o convite o bicho vai pegar lá agora você que escolheu paciência então está aqui ora a lei está toda inteira nessas palavras fora da caridade não há salvação cardeco está resumindo aqui nesse caso puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha daquele lema do espiritismo fora da caridade não há salvação ou seja fora do amor e da caridade não há salvação ou seja qual é a salvação? é adentrar a festa ora também é uma metáfora a salvação o que é a salvação? é você ir na festa ser escolhido para participar da festa e todo mundo quer a festa todo mundo quer a salvação mas está dando a condição o kadeco está lembrando a nós aqui qual é a condição de você poder vestir a túnica que é outra metáfora a túnica é uma metáfora é a lei do amor e da caridade ou seja fora disto fora da caridade não há salvação então você pode inventar o que for ah é o dízimo que salva não é a hoxa que salva não é eu frequentar lá não sei o que que salva não é isso que salva a gente o que salva é a caridade é ser tratado tratar os outros como gostaria de ser tratado só isso então é simples então se resume uma parábola que a muitos parece uma coisa complexa mas ele mostra aqui destrincha de forma que qualquer um está entendendo no final está aqui contudo entre os que ouvem a palavra divina com poucos são os que aguardam e a praticam proveitosamente que aí é outro problema que nós temos eu Antônio estou convencidíssimo disso aqui estou com convite como todo mundo tem eu não sou melhor que ninguém estou tentando ser escolhido na próxima vez eu já vou chegar lá não sei daqui a quantos anos mas eu vou chegar lá será que eu já a minha roupa que me apresentar vai estar boa ou não não sei eu estou tentando mas como ele diz aqui são poucos que guardam e praticam proveitosamente este lema eu não me garanto não me garanto não pode ser que eu bata lá e fale não Antônio ainda está precisando dar uma melhorada volta lá mais um século para passar para você eu também estou preparado para essa resposta não vou ficar surpreso nem aborrecido mas talvez então agora está menos você não vai voltar para aquele confusil lá de choro e ranger de dente vai voltar mas numa condição melhor que você já está se esforçando para não ficar tão sofrido o negócio para você a gente tem algumas casas ainda para percorrer tem então casas melhores exatamente porque eu já passei no choro e ranger de dente já melhorei não estou ainda pronto para ir à festa mas ele não vai mandar eu voltar agora aqui para o primeiro ano da série vai mandar já mais para frente uma casinha não vai ser uma tapera já vai ser uma coisa melhor não estou na idade das cavernas mais já estou na época do laptop do celular quando eu voltar aqui vai ser coisa mais avançada para mim então vai me facilitar porque eu também estou fazendo por onde realmente estou me esforçando mas como disse aqui nem todos guardam e aplicam proveitosamente essa máxima eu me empate nesses que ainda não guardo nem aplico paciência mas também não repilo estou me esforçando para isso e já se esforça com poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus Kardec está sendo sincero conosco são poucos os que são escolhidos ainda gente são poucos ele talvez esteja escolhido não sei talvez ele ache que ainda tem um detalhezinho eu não tenho a menor ideia para julgar aqui o Allan Kardec mas que ele está muito acima de mim o senhor não tem dúvida mas ele que sabe das coisas dele os convites dele não sei acredito que ele tenha sido escolhido mas sou eu que acho quer dizer porque eu acho que é o certo eu também acho eu também acho mas é um machismo na nossa parte não mas é em função de do raciocínio é do raciocínio do que nós temos aqui do nosso entendimento da história toda que há a gente faz essa ideia mas também não pode falar nada aqui porque só o Cristo é que a gente sabe que esse está garantido os outros todos estão aqui no no bolo já bateram várias vezes voltados de repente opa ficou na festa ficou na festa há milhares aí devem ser milhões de espíritos já com essa condição aqui vivendo conosco na terra remanescem aqui até a fim de nos ajudar como esses que participaram da codificação mas a gente não pode ter noção de nada nessa altura do campeonato é por isso que Jesus falou muitos serão chamados e poucos os escolhidos está sendo honesto Marta sincero para nos mostrar olha não fiquem chateados se você não for escolhido porque são poucos os escolhidos você está no meio da tropa dos 20 bilhões que estão aí na terra você está no meio do bolo você não é daquela elite daquela aristocracia que foi escolhida aquilo é para poucos que se esforçaram e chegaram lá mas dá a você esperança de que você já bateu aqui uma ou duas vezes mas você já está se esforçando para vir tem gente que nem sobe aqui não tem nem condição de chegar na porta com convite já é barrado lá no caminho na primeira barreira que tem nem chega perto do portão do castelo não bem então fica claro para nós com essa explicação auto-explicável totalmente a gente não tem o que acrescentar a não ser tentar falar um pouquinho como você fez sobre a grandeza do que Kardec trouxe para nós e mostrar o amor de Jesus quando ele criou essa parábola em todos os momentos no momento em que ele criou uma parábola que é uma narrativa que atinge a todos aqueles mais simples de entendimento e aqueles que entendem um pouco melhor todos conseguem compreender em algum momento a lição a mensagem do Cristo e ele nos diz olha você vai chegar lá o convite já está todos receberam o convite então ninguém pode dizer que ah poxa eu fui excluído não todos receberam agora só cabe a você se esforçar um pouco mais para praticar a lei de justiça amor e caridade e você então com certeza em algum momento da sua trajetória você vai estar com a roupa correta dentro do banquete que é é de aniversário não porque que era de casamento porque o casamento do eu que era ainda com ego né e o eu espiritual aquele que se identifica com o pai então não tem alternativa estamos condenados a sermos felizes e a participar da boda não é isso? bom mas o Pablo nos diz que por enquanto vamos ficando por aqui e desejamos a todos muita paz e fiquem com Deus e a festa continua rolando e a festa continua essa festa não acaba e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra iell luz na penumbra at luz na penumbra Tchau, tchau.